E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho E o vídeo de hoje, pessoal, esse mapa tem uma marcação muito bacana Que ele é o primeiro mapa que foi criado depois do creator, né? Porque o creator de Jobs, pra quem não sabe A Rockstar tirou a possibilidade de você glitchar e colocar mega rampas e tal E aí a comunidade de pessoas que criam o mapa, mano, pegou pesado no pé da Rockstar E aí a Rockstar lançou um outro patch, que é estragando o negócio de novo, né? Estragando entre aspas, mas no caso consertando e liberando de novo a colocar mega rampas e tal E esse foi o primeiro mapa criado desse patch Ah, beleza, não deu largada, não deu largada, tem que ficar de olho aqui no tempo, ó E esse foi o primeiro patch, galera, que agora do nada começa com 9 segundos, que beleza, né? Que foi feito exclusivamente para o T20, para o Projan T20, né? Então, aliás, a primeira rampa, o primeiro mapa modificado, o gadão, que foi feito para o Projan E todo mundo tá de Projan T20 agora, de cores variadas e instalação padrão, né? Então ninguém tá com o Projan turnadão aqui E, cara, olha o tamanho do Allred que é, velho Só pro Projan, que bagulho louco, velho A galera já começou a fazer, já A gente vai entrar aqui agora, tem que pegar, caralho É muito checkpoint antes de chegar no bagulho, mano, que loucura Peguei mais um ali, mais um aqui, beleza Tem que fazer a volta, você é louco, mano Ah, tá, beleza, agora é a hora do Allred, né? A gente tem que se jogar meio que aqui Pra lá, vamos lá, time, vamos lá, galera Vai, galera, cabeção Eita, cuzão Eu entrei no Allred, só que não Foi quase, jovens Foi muito quase Eu tenho que entrar ali direitinho, tem que ser um pouco mais rápido Eu fui muito devagar Ah, vai bem, me freio ele Vai bem, me freio ele Não para, garoto Vamos lá, estou só atrás de você aqui Eu estou na sua cola, meu garoto E eu entrei no... Ah! Deslizou, velho Deslizou Saudades da minha Roda Off-Road, hein, jovens Mas tudo bem, vamos lá Vamos que dá Vamos que dá Tá difícil pra todo mundo Não tá fácil pra ninguém, né? Não, amigone Não, amigone Tinha que ser corrida fantasma, obviamente Mas eu tô cagando Pra mim não tem essa, velho Eu vou do jeito que dá, leque O bagulho aqui é doido mesmo Olha o maluco rodando ali dentro de mim, velho Ai, ai Ah, não Não, eu fiquei brincando de girar a câmera quando eu precisei Caralho Quando eu precisei arrumar eu perdi o controle, velho Que merda, hein, que merda Vai, de novo Partiu Vamos lá Me joguei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, fiz Caralho, olha o tamanho desse wallride, velho Ô, você tá louco, mano? Caralho Tô em quarto, velho Ninguém fez o bagulho praticamente Caraca Vamos ver Tem duas voltas, jovem A gente vai ter que fazer ele de novo Não basta provar que é bom Tem que Não, aliás Não basta mostrar que é bom Tem que provar que é bom, jovens Caralho Muito bom, hein, velho Eu tive ali que muito manter Tipo Ih, tem que dar os toquinhos Sabe quando você vai dar os toquinhos Assim com o cu na mão, velho Eu fui só dando toquinho com o cu na mão Eu fui dando toquinho com o cu na mão Isso soou muito mais errado do que deveria Ah, foda-se, velho Vamos lá Acho que aqui vai ser daqui a pouco um saltinho Que vai me jogar lá em cima daquele telhado de novo Vai ter que ficar fazendo aquele zigue-zague chato E jogar nesse wallride Semi-impossível Gigantesco Especial Pro Project Ah, que legal, né, velho É legal A Rockstar é uma empresa que escuta bastante a comunidade Assim, escuta pouco a comunidade Mas escuta, né Diferente de outras empresas que simplesmente não escutam, né Tem empresas que não escutam Tem empresas que sim, se importam Eu acho muito legal, por exemplo Como o pessoal equilibra o Call of Duty, né Eles ficam realmente em cima da comunidade Não deixam nenhuma arma ficar muito OP e tal Eu acho que esse tipo de coisa é fundamental Pra fazer jogos que estão aí vivos Durante anos E anos, anos No nosso videogame Rodando com classe, alegria e sabedoria, né Bom, a gente já jogou aqui mais um saltinho Atravessou o mar aqui Porque eu sou muito saltador mesmo Me respeitem Caí aqui de boa E daqui Mano, eu tenho que subir de novo ali no bagulho Que difícil, né, velho Posicionei, beleza Ai, ai Não, não Não, não Posicionei Ótimo, ótimo Puta, caralho Ainda faltam sete checkpoints Mas seis agora Caralho, é checkpoints pra cacete E tem uma corridinha Uma corrida bem intensa Depois de você fazer o wallride impossível, né O cara caprichou mesmo nesse mapa Ele já tá com bastante vontade de fazer mapa Olha, já subimos Subimos facião E agora Lá vamos nós Puta que pariu padrão O Gabriel tá bravo O Gabriel tá Gente, não chora Não chola Chola mais Chola mais Eu fiz Eu fiz, então dá pra fazer E o da hora é isso, velho Nós é homem, caralho Não tem dessa não, mano Ainda fica com viadagem aqui não O bagulho é louco, tio Que não tem corridinha fantasma não, parça Que não tem corridinha fantasma, parça A galera está disputando o primeiro lugar ali Olha que da hora Ver os carrinhos voando no radar Que coisa mais linda esse mapa, viu Que coisa mais Mais totosa do tipo Mano, eu tô dirigindo num bêbado, velho Que ódio Vamos concentrar um pouquinho aqui O brother já me ultrapassou até, ó Fui pra quinto, cara Fui pra quinto, cara Que absurdo Que absurdo, jovens Beleza Agora eu acho que é a hora, hein Eu acho que agora é a hora Só existe o agora É agora, vai, vai, vai Foi Lancei Calmou Vamos tentar Ah, o carro, mano O carro dá umas Umas bampadinhas, né, velho Essa bampadinha tira um pouco da roda ali Do lugar que ela deveria estar E atrapalha um pouco a gente Mas a gente vai fazer de novo Porque a gente é o bicho mesmo, hein, doido Ó aqui, ó Ó aqui, ó Ah Ah Ah, não Não Que obstáculo, idiota Quem colocou aquele tanque ali, velho Caralho Não precisa daquilo Eu ia fazer, mano Que merda Calma, calma Calma que ele ia dar Vamos outra Não pode ir pra baixo De jeito nenhum Tem hora que eu quero ajeitar o carro Eu acabo colocando ele pra baixo E eu sou bem burro mesmo, né Mas vamos de novo Vai, para Vai na frente, amigo Vai na frente Eu me joguei E eu me enverrei Ah Que merda Tudo bem, jovens Eu tô tranquilo Eu não vou apressar, entendeu Eu não vou colocar o boi na frente da carroça Ai, ai Posicionei de novo Vou Não dá Não dá, senhores Não dá Não dá Pra jogar Pra jogar Assim Bora, vai, gente Vamos lá de novo Vamos lá de novo Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Eu tô jogando muito mal, senhores É a primeira vez Eu fui tão bem Nessa aqui Eu tô jogando tão mal Eu não sei Agora é pior que fodeu Porque agora tem 30 mil pessoas aqui Ah Na hora que eu tô fazendo bagulho Eu sou burro Que ódio, velho Vamos de novo Vai, afastei um pouco A câmera Talvez me ajude Deixa a galera na frente Vai lá Ó, o brother Ele até parou Com o resto da galera E esse que é o certo Mas tá Mas não dá Aqui tem que ser errado Desculpe Tudo bem Eu te perdoa Não foi culpa sua Mas tá foda Tá um mapa bem foda mesmo O que foi de boa na primeira Agora na segunda O bagulho tá punk, velho Tá punk e tá dando raiva Ai, como eu digo Quando o mapa começa a dar raiva Ah Não vai Não vai, não vai Não vai Eu tô assim bem triste mesmo A gente vai tentar mais uma vez A gente não vai desistir Em hipótese nenhuma Ah, não Velho Não, velho Tu tá me tirando, pai Tu só pode estar me tirando Vai Vai, Gustavo Acelera, meu filho Gustavo acelerou Posicionou Eu entrei na rampa também Ah, não Velho Por que o carro virou ali Naquela posição Não dá pra ser tão difícil Fera Vai, Edu Vai, garoto Edu Vamos lá, rapaz Ai, ai Ai, ai Ai Ai, babai Babai Uou Viadão Viadão Bonito, jovens Fiz Uh Tô longe aí Da linha de corte do NC Eu era pra ter terminado em terceiro ali Se não fosse aquele tanque de propano maldito E agora é só a questão de dirigir até o checkpoint final, né, jovens Foi tranquilo Ai Não foi tranquilo Mas agora é tranquilo Agora é só empurrar Ai Eu já vou pedindo agora Se você gostar O seu joinha O seu favorito Queria também já agradecer Mais uma vez Eu sempre agradeço Não, eu sou até chato Mas o apoio de todos vocês Não só com GTA Mas com todos os jogos O canal realmente Bate recorde Atrás de recorde Todo dia, jovens Todo dia, jovens Então assim Eu tô realmente bem orgulhoso Da qualidade do nosso conteúdo E eu queria de verdade agradecer vocês Por toda Cara, por todo o apoio, sabe, velho Eu acho muito legal Quando Quando eu tenho esse retorno de vocês Diretamente Seja jogando Seja lutando servidor Seja brincando comigo no Twitter Jogando agário Enfim É sempre muito legal Então do fundo do meu coração Gente Muito obrigado Estamos aqui Correndo loucamente Ainda para terminar Aqui essa voltinha Marotíssima E agora a meta É realmente Vamos ver É só terminar, velho Na moral Eu posso até ultrapassar Esse brother aqui Talvez ficar em sexto Mas eu tô meio que cagando Eu só quero terminar a pista Sem tomar o ENC Porque é uma pista difícil Pra cacete E tem pista que Só de você terminar Já é um alívio, né, velho Ah, caralho Eu não tomei ENC Nessa Que coisa linda Deixa eu cair Ah, eu pensei que eu ia conseguir Cair já na posição certinha Ali pra ir reto Mas não deu já Não deu O Rickzão terminou em quarto lugar O Lucas Gamer São Paulo Terminou em quinto Opa 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 Agentei Quase perdi o controle Faltam pouquíssimos Checkpoints Mais exatamente Cinco A gente está na reta final Com o Gustavo Góes À nossa frente Ah, é lá em cima Que termina a pista ainda Olha que legal Me rebati nos containers Uou Ah Que triste, hein Ah Sky Foi bem triste O Gustavo Góes terminou em sexta E eu vou terminar em oitava ainda Olha só Por causa desse vacilinho Desse vacilinho bestalhão Será que eu não fui o único? Não, foi o único mesmo Cara, é muito fácil fazer esse salto Eu não entendi porque meu carro não foi Mas Tudo bem, jovens Estou feliz Estou aí longe do NC Estamos a deixar que vou terminar Esse wallride dificílimo Um wallride de 5km de extensão Então Estou satisfeito com o meu resultado Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer De novo o apoio de todos vocês Espero vocês numa próxima Um abraço do Patrife Até lá E valeu